Fala galera do Cine Eterno e diretamente do 46º Festival de Cinema de Gramado eu acabei de assistir A Voz do Silêncio. E aí, vira eterno ou vai pro inferno? A Voz do Silêncio é o primeiro filme de competição de longas mestragens brasileiros do Festival de Cinema de Gramado e aborda a história de cinco profissionais que trabalham numa grande metrópole e vamos acompanhando a rotina diária dessas pessoas em meio a um eclipse lunar que está pra acontecer e que pode eventualmente mudar um pouco as coisas e a direção da vida dessas cinco pessoas. O filme é dirigido pelo André Ristum, já uma marca do diretor que é trabalhar muito com a solidão. Então A Voz do Silêncio é um filme sobre solidão. A solidão de estar em uma metrópole rodeada de milhões e milhões de pessoas mas ao mesmo tempo estar sozinho, estar abandonado. seja por uma dificuldade de conseguir um emprego, seja por uma dificuldade de saber quem você realmente é seja por uma dificuldade de estar em um lugar onde você não gostaria de estar. Então, essas cinco pessoas, elas meio que são arquétipos da nossa sociedade que é uma sociedade que enquanto se desenvolve vai ficando cada vez mais só. Esse eu acho que é o grande mote do A Voz do Silêncio. Tanto que o nome do filme já fala sobre isso, A Voz do Silêncio. É mostrar ou dar uma voz pra essas pessoas que estão só, estão quietas, não conseguem falar porque elas estão presas numa sociedade que não deixa com que elas evoluam não deixa com que elas sejam quem elas querem ser. E acho que essa é a principal marca do André nessa direção. Ele consegue captar muitos sentimentos desses personagens. Apesar de eu achar que cinco é muita gente, é muito personagem, em certos momentos aí também um errinho da montagem, a gente acaba esquecendo. Por exemplo, no início tem a mãe com o filho. Ela demora bastante pra voltar, parecer que quando ela volta de novo tu pensa nossa, ela ainda tá, nem lembrava dela. Então aí tem um problema na montagem de que fez com que a gente esquecesse um personagem em certo momento e também do roteiro e direção de botar muito personagem. Se fossem três personagens eu acho que seria perfeito. Mas enfim, aí já eu especulando e querendo botar mais o filme. Enfim, foram personagens demais. Mas isso não tira o brilhantismo da ideia do André. Que é fazer com que esses personagens se entrelassem, mas ao mesmo tempo não criem tantos laços. Porque é exatamente isso o ponto do filme. De que ao mesmo tempo que tá todo mundo tão perto, tá tão longe mentalmente. As pessoas estão perto fisicamente, mas mentalmente elas estão muito longe. Outro ponto que eu acho muito interessante que o filme aborda é que nesses personagens há também críticas pra nossa sociedade. Em um personagem nós temos uma clara crítica a uma mulher inserida no mercado de trabalho em que ela não tem com quem deixar o filho, que o pai abandonou. Então a gente começa a perceber o quanto ela acaba sofrendo mais no trabalho por ser uma mãe. E enquanto tem uma cena que mostra isso, que temos um homem que recebe as melhores oportunidades de trabalho. Tem também a questão de como uma mulher mais jovem também sofre muita pressão pelo fato dela ser bonita. Então ela não pode ter outros talentos a não ser o seu corpo. Ela não pode ter uma voz bonita pelo seu corpo. Tem a questão do machismo mostrado por um grande funcionário público que faz de tudo pra tentar pegar estagiários. E tem também a personagem da Marieta Severo que é muito boa. Ela interpreta uma mãe que mistura um pouco de Alzheimer com preconceito. Então os personagens são muito bons, os temas abordados são muito bons. E eu acho que se eu estava reclamando no último vídeo de que Gramado estava meio louco em botar o Grande Circo Místico, pelo menos na Mostra Brasileira eu começo a ver uma preocupação dos curadores em talvez trazer a diversidade e tentar incluir um pouco mais. Não resolve a hipocrisia que eles fizeram de abrir o festival com o Grande Circo Místico. Mas A Voz do Silêncio é um ótimo filme. Começamos bem a Mostra Competitiva e vamos ver o que vem por aí. E se é a primeira vez que você está vendo o vídeo meu, eu tenho um sistema de notas um pouquinho diferente. Se eu der de B pra cima, o filme ele vira eterno. E se eu der de C pra baixo, o filme ele vai de inferno. E a minha nota para a voz, o silêncio, é um B+. Ou seja, ele vira eterno. Se você gostou desse vídeo, deixe teu like. Se você é novo ou novo por aqui, te inscreve no canal. E entra lá no nosso Instagram, que eu vou estar fazendo os bastidores diários do Festival de Cinema. E o nosso site também, cineterno.com.br. Também vou ter as primeiras impressões todos os dias. Então, essa é a nossa cobertura do 46º Festival de Gramado. E até uma próxima.